Deus é muito bom Claudemir. Maravilhoso, maravilhoso. Estamos aqui de novo na madrugada, né? Quase clareando o dia. Depois de uma sequência de música que fizemos, 12 canções. Fomos ao estúdio gravar, fomos lá para o Sonzeira, gravar com o Silvio Neto. Meu parceiro, meu irmão, colaborador, um cara que contribui muito para que nossa obra fique com mais qualidade. É isso aí, grande músico Silvio Neto. Um abraço Silvio Neto. Um abraço. Tão importante quanto vocês que compartilham, que curtem nossa página, que analisam nossa música, que dão a opinião de vocês. É para vocês que nós trabalhamos. Estamos aqui com uma nova canção que fizemos agora. Chama-se Demodê. Vamos tentar cantar? Deus é muito bom. Vamos nessa! Eu nunca fui em você Nem você nunca foi em mim Mas quando a gente se vê Você de lá com outro cara E eu de cá com outra mina É Demodê, é tão ruim Nunca beijando na boca Sempre ficou na vontade Pois ela só vai embora No fim do pagode E o cara em barreira Melhor deixar quieto por hora Evitar confusão Ele não anda na mão Ele não anda na mão Também não sou de bobeira Você me dá um ligão Manda localização Que eu mando a condução No dia e hora que você quiser É desse jeito que é Coisa de homem e mulher Ela pensa que me manda Ele acha que é seu dono Ninguém é de ninguém É 21, é outro século É outro ser, outro sol, outro sal, outro som Outro sim, outro não, até complexo É outro sexo, é outro sexo Ela pensa que me manda Ele acha que é seu dono Ninguém é de ninguém É 21, é outro século É outro ser, outro sol, outro sal, outro som Outro sim, outro não, não tem complexo É outro sexo, é outro sexo, Lu Eu nunca fui em você Nem você nunca veio em mim Mas também é assim, desculpa os erros Tá valendo Tá valendo Ele é muito bom Amém 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 Amém